Salve, salve galera! Chegamos ao final da nossa Semana IBG, Semana das Crianças, Semana Cosme e Damião, que nós passamos a semana inteira aprendendo um pouquinho sobre as crianças e sobre ele. E hoje nós vamos falar sobre os nomes simbólicos das crianças, os nomes simbólicos dos eleis, segundo a nossa doutrina. Então, se eu falo de uma forma e o seu terreiro fala de outra forma, então acredita no seu terreiro e não acredita em mim, tá? Se eu falo que aqui o sincretismo é esse e o seu terreiro fala que é diferente, então acredita no seu pai de santo, não acredita em mim. Antes de mais nada, deixa eu pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e seja membro do nosso clube, nosso clube de membros, onde nós temos diversos vídeos e nerds, diversos cursos que vocês possam aprender cada vez mais e adentrar na Umbanda, através de um investimento baixíssimo com conteúdo, conteúdo bom. Se você não gostar, é só cancelar, tá? Ninguém é obrigado a nada nessa vida, não é isso? Então vamos lá, os nomes simbólicos das crianças. As crianças se apresentam para nós com nomes diminutivos, ainda que algumas se apresentam com nomes já no adulto, tipo, por exemplo, Criança Maria, né? Mas vamos falar, Mariazinha. Mariazinha na nossa doutrina é diminutivo de Maria. Maria é sincretizada com Nossa Senhora. Nossa Senhora é sincretizada com Oxum. Logo, Mariazinha é uma criança de Oxum. Joãozinho. Joãozinho é sincretizado na nossa doutrina, é diminutivo de João. João, logo, São João. São João é sincretizado com Xangu. Então seria uma criança de Xangu. Deixa eu ver aqui o outro nome. Toninho. Toninho é diminutivo de Antônio. Santo Antônio, aí de acordo com a sua doutrina. Na nossa doutrina, Santo Antônio é uma qualidade de Xangu. Se na sua doutrina for algum, você pergunta para a criança, como nós perguntamos aqui. Olha, Toninho, a sua irradiação é Xangu mesmo? Não, é Xangu. É Xangu. Tá bom. Se na sua doutrina for algum, é algum. E tem algumas doutrinas que se critizam até Santo Antônio como Exu. Então, você tem que ver de acordo com a sua doutrina. Agora, tem outros nomes simbólicos, que são, por exemplo, flechinha. Criança flechinha. Flechinha é o Xosse. Espadinha. Espadinha de quem? Porque em Assã também tem espada. O Bá tem espada. Mas, normalmente, quando eu falo espadinha, é de Ogum. Machadinha. Machadinha de ouro é de Xangô. Folhinha, Oxóssi também. Estrelinha do mar, Iemanjá. Estrelinha do céu, Oxalá. E aí vai. São os nomes simbólicos que as crianças se apresentam. Agora, tem também os nomes ocultadores. Nomes ocultadores. Por exemplo, criança Sibeli. Por exemplo, como é que chama a sua criança? Sibeli. Sibeli? Pera aí. Não dá para identificar. Aí você pergunta, Sibeli da onde? De que ponto de força? Aí ela fala, Sibeli das águas, por exemplo. Opa, das águas. Ainda não ficou claro. Qual água? Aí a criança vai dar aquela risada gostosa. E pode falar das águas que caem da cachoeira, das águas dos rios, das águas dos lagos, das águas do mar. E aí você consegue identificar qual que é a irradiação que a criança trabalha. Os nomes simbólicos não significa que aquela criança chamou, teve esse nome anteriormente, se você acredita que ela é uma reencarnação, quer dizer, que ela encarnou, se você acredita que ela encarnou antes, não significa que ela se chamava desse jeito, com esse mesmo nome na outra vida. Se você acredita que é um espírito adulto que assume o arquétipo de uma criança, ele escolheu esse nome por causa da vibração do orixá. Se você acredita que é um ser encantado, também escolheu esse nome de acordo com a vibração do orixá. Aí é de acordo com a crença de cada um. O importante é entender que os nomes simbólicos, eles estão ali, para poder nos dar um direcionamento a qual o orixá, a entidade de trabalho. Então, vamos à nossa oração dessa semana, agradecendo a IBG, encerrando a semana IBG, semana Cosme Damião, semana das crianças. Vamos rezar, vamos pedir aos Elis nesse momento, respira fundo. Lembra do desprendimento que eu falei? Que os Elis nos ajudem nesse momento a desprender do materialismo, para que melhor nós possamos nos conectar com o sagrado. Lembra das bexigas? Deixe as bexigas serem estouradas na sua vida, para poder diluir todo o negativismo. Lembra dos doces? Deixe os doces entrarem na sua vida. Lembra da alegria? Chegou a hora para você despertar a alegria na sua vida. Sagrado orixá IBG, sagrado IBG, sagrado as crianças, sagrado os heresos. Eu rogo nesse momento, em nome do divino Criador Olorum, em nome de Oxalá, em nome de todos os papais e mamães orixás, que vós derrames sobre todos nós, sobre toda a Umbanda, sobre mim, meu terreiro, meus filhos de santo, minha família carnal, meus irmãos de santo, minha mãe de santo, as suas bênçãos divinas. Nos ensine Ele a desprender sempre do mundo material, para que melhor possamos nos conectar com o mundo espiritual. Nos ensine Ele que as bexigas possam, nesse momento, através da energia eólica, decantar todas as energias negativas da minha vida, para que com os vossos doces, Ele seja expandido para mim, para todos os que estão à minha volta e todos os que estão conectados, nesse momento, nesta oração, para que possa trazer paz para nossas vidas. ensine-me Ele, através da sua alegria, a tornar-me uma pessoa melhor, aprender a sorrir, para poder cantar e encantar a todos à minha volta, de acordo com as bênçãos do Pai Ouro. E, encerrando essa semana, São Cosme e São Damião, Crispim, Crispiniano e Dôme, e todas as crianças, possam abençoar a nós e a toda a Umbanda e a toda a humanidade, trazendo a cura para o nosso planeta, tirando da nossa vida essa doença que tanto tem atrapalhado a todos nós. e que possamos sorrir a Ele por dias melhores, que possamos sorrir a Ele pelos próximos dias, e que seja um sorriso verdadeiro de amor ao próximo, para que possamos sempre estarmos juntos, vibrando na força dos heres e dos orçamentos. Que assim seja, e assim se faça. Amém. Agradecemos a Ibergi, a todas as crianças, Juquinha, eu sou eu, Juninho, Marisilda, Pedrinho, Pedrinho da Praia, Marcelinho, Mariazinha, todas as crianças, Belinha, Belinha, todas as crianças, todas as crianças da nossa casa, da casa da minha mãe, pelas bênçãos que nós recebemos. Amém. Que assim seja, assim se faça. Amém. Dia 27 de setembro está aí, acenda a sua vela, rosa, azul clara, branca, coloca uns docinhos lá, para que seja irradiada, para a sua casa, o teu ouro adocicado, e entre na vibração dos heres, para que traga paz para a sua vida. Axé. E aí que assim ficou,